Oi, meus amores, tudo bom? Gente, com vocês, como que vocês estão? Me conta. Vídeo de hoje, uma receitinha muito, muito legal. Espero que vocês gostem. Aliás, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, vamos começar. Gente, sabe aquele lanche rápido que a gente precisa de fazer, tá sem muita ideia, sem muito ingrediente em casa? Eu gosto assim, quando é rápido, fácil e barato, que tem poucos ingredientes, então todo mundo consegue fazer. Em casa. Espero que vocês gostem e façam em casa também essa receitinha aqui, tá? Então, como vocês já viram aí no título, é uma empadinha feita com a massa de biscoito de água e sal. Gente, sensacional, né? Como que eu não pensei nisso antes? Eu vi essa receitinha nesses vídeos rapidinhos que a gente assiste no Instagram, sabe? Então, assim, a pessoa não passou mais detalhes, inclusive não falou o recheio. Então, o recheio aqui é uma receita minha, um recheio de queijo tradicional. Mas a massa, pelo que eu vi, é só a gente pegar o biscoito de água e sal, triturar ele ou amassar bem amassadinho, misturar uma colher de sopa de manteiga e montar nas forminhas de empada. Eu achei sensacional. Por quê? É muito comum a gente ver as pessoas fazendo a torta doce, né? Com o biscoito de maisena, onde a gente amassa o biscoito de maisena e coloca um pouquinho de manteiga e faz ali o fundo da torta. Mas com o biscoito de sal, eu nunca tinha pensado nisso. E foi assim, sabe? Um alerta. Então, vamos fazer aqui e vamos ver se vai dar certo. Meus amores, olha só como que fica, gente. Bem trituradinha, parecendo uma farinha mesmo, né? Uma farinha mais grossinha. Ó, aqui eu utilizei esse triturador, que é lá da loja Estrela 10. Ele custa hoje, atualmente, pouco mais de 100 reais. E tem o meu cupom de desconto lá na loja, tá? Eu comprei lá e garanti o cupom pra vocês. Então, se você quiser comprar também, você vai entrar no site da Estrela 10. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou deixar o meu cupom também. Você coloca e sai bem baratinho pra você. E você vai ter um triturador desse na sua casa, que é tudo de bom, né? Muito prático. Serve pra fazer várias receitinhas, então vale a pena ter, tá? Uma super dica no restaurante também, gente. É muita praticidade. Mas se você tiver processador em casa, eu não tenho, tá? Mas se você tiver, é claro que dá pra fazer também. Eu acho que até no liquidificador, dependendo do liquidificador, você consegue fazer. E se você não tem liquidificador, nem processador, nem triturador, com o martelinho mesmo de bife, vai dar mais trabalho, né? Mas você vai pegando de biscoito em biscoito e vai amassando, e ele vai ficar essa farofinha aqui, tá bom? Eu bati só a metade, vou bater a outra metade e já vou. Meus amores, uma dica. Aqui eu tô utilizando biscoito água e sal amanteigado. Então ele já vai ficar mais molhadinho. E tem aquele biscoito água e sal que é o seco, né? Sem manteiga. Então a amanteigada, ele é melhor, mas o outro dá também. Ali tem uma colher de sopa bem cheia de manteiga, ó. Eu vou aquecer ela no micro-ondas e vou virar aqui por cima do meu biscoito e vou misturar, pra ficar uma massinha mesmo. Derreti, gente. Vou virando aos poucos e misturando, tá? Em volta da minha farinha toda, pra grudar bem. Gente, olha só. Minha mãe resolveu mexer com as mãos aqui pra ver se ia virar uma massa, né? Mas isso aqui não vai virar massa nunca. Porque foi pouca proporção de manteiga pra um pacote de biscoito. Mas era o que a moça falava lá no videozinho, né? Esses videozinhos rápidos, as pessoas às vezes não ensinam direito, né? Às vezes não falam as medidas certas. Eu aqui no canal, todo vídeo que vocês assistirem, vocês podem confiar. Porque se não der certo, é difícil não dar. Mas se não der certo, eu simplesmente não posto. Eu não posto uma coisa que não é verdade pra vocês. Porque a gente tem que dar valor ao dinheiro do outro, ao ingrediente, à comida do outro, né? Já pensou? Eu passo pra vocês, vocês fazem o que dá errado? Eu acho isso muito chato. Por isso que eu quase nunca replico receitinha que eu vejo por aí. Eu sempre faço aqui no canal as receitas que a gente sabe fazer. As comidas que a gente fazia lá no restaurante. Porque quando eu dou na ideia de fazer alguma coisa que eu vi pela internet, muitas vezes dá errado. Então, eu vou colocar mais um pouco de manteiga aqui, pra ver se vira um ponto de uma massinha. Acredito que com mais manteiga vai virar. E aí, depois eu vou fazer os moldezinhos na forminha de alumínio. Aqui eu tô utilizando essa forminha descartável. Mas pode ser a forminha de empada normal, ou até mesmo uma forma grande, tá? Que você tem aí de aro removível. Meus amores, olha só, gente, as empadinhas aqui já montadas. Dei uma pausa no vídeo, ajudei minha mãe aqui. Renderam 13 unidades, tá bom? Olha só, como eu falei pra vocês, tem que colocar mais manteiga. Só aquilo lá não deu liga, gente. Não tem mais nenhum ingrediente. Então, aqui a gente colocou mais 3 colheres de sopa. Então, era 1 mais 3, 4 colheres de sopa pra um pacote de biscoito. Já ficou uma quantidade grande, né? Mas, enfim, a gente teve que colocar. Pra conseguir dar liga. E aí, quando você apertar a massa que fica grudando, que fazer o formato de uma bolinha, por exemplo, na sua mão, aí tá pronto. É só você espalhar na forminha, tá? Dê um pouquinho de trabalho. Essa massa aqui, ela é espedaçada, quebradiça. Se você fazer numa forma inteira, aí é mais fácil. Coloca tudo e vai apertando, sabe? Então, vamos fazer o recheio aqui, então. Depois a gente vai colocar o recheio na massa. Vamos levar pro forno aproximadamente 15 minutinhos, em temperatura alta aí, 200 graus. E aí, eu vou experimentar uma e conto pra vocês o que eu achei. Esse recheio aqui é uma receita minha, um clássico, que eu sempre fazia lá no restaurante. Faço aqui quando eu vou fazer empada, quiche também. Só acrescento outros ingredientes. Então, a base desse recheio aqui de queijo é um ovo, 100 ml de leite integral, 100 gramas de queijo mussarela, 3 colheres de sopa de requeijão e 1 colher de sopa de orégano. Coloca tudo no liquidificador e bate em velocidade baixa por 30 segundos. Gente, o recheio fica líquido assim mesmo. Mas depois que assa, ele vai ficar durinho. Fica uma delícia. O recheio eu garanto. Porque é receita minha, medida minha, que eu já uso há muito tempo. Agora, a massa, vamos ver se compensou, né? Meus amores, olha só, deu a quantidade certinha, viu, gente? Então, eu vou levar pro forno aqui e já volto. Aguenta aí. Meus amores, olha só, tirei do forno, gente. Bonitinho fica, né? Olha o recheio, como é que fica perfeito, gente? Esse recheio aqui é maravilhoso. Vamos experimentar pra ver como é que ficou a massa com o recheio junto. Dá meu pedaço aí, mãe. Gente, olha só. Ficou gostoso, viu? Ficou gostoso, valeu a pena. Ficou bem crocantezinho a massa. Não ficou aquela massa encharcada, apesar do tanto de manteiga que a gente precisou colocar. Ficou bem crocante, né, mãe? Uhum. Ficou torradinho, achei gostoso. Ficou muito bom. Uma nota de 0 a 10, mãe. Acho que eu vou dar 10. Ficou muito crocante. Muito bom. Então, foi esse o vídeo, ó. Se você não gostou, achou que, igual o Fogaça, sempre fala lá no Masterchef, né? Menos é mais. Segue pela linha do básico, do tradicional, que dá mais certo. Temos a receitinha tradicional de empada, que é feita com farinha de trigo, com ovo, aquela massa quebradiça, empada profissional de lanchonete. Temos aqui no canal, tá bom? Minha mãe teve lanchonete muito tempo, então a gente sabe fazer diversos salgados. Então, vou deixar aqui no final como indicação pra você. A receita da empada tradicional, seguindo as regras aí de como que é. A receitinha do kibe e outras receitas também, tá bom? Mas se você é igual eu, que gosta de fazer experiência, faz aí na casa de você. Depois volta aqui e me conta o que você achou, tá bom? Se fizer, não esquece também de tirar bastante foto e mandar pra mim lá no meu Instagram, que eu tô esperando. Um super beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui comigo hoje, tá? Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Se você puder me abençoar também, o que você vai fazer? Já sabe, clica aqui em compartilhar. Gente, sempre quando eu peço, vocês compartilham mesmo, porque aparece aqui pra mim que esse vídeo tá sendo compartilhado por mais pessoas. Então, compartilha e manda lá no WhatsApp. Ah, Bruna, mas eu tô mandando direto as receitinhas. Manda mais, porque uma hora a pessoa vai interessar e vai entrar aqui no canal e vai fazer parte aqui da nossa família. Eu tô ansiosa pra gente chegar a meio milhão, tá bom? Compartilha, então. Um super beijo pra você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.